Olá pra você, sintonizado na TV Unifev de Votoporanga, seja muito bem-vindo. O TV Jornal desta quarta-feira, 17 de abril, já está no ar. Vamos conferir quais são os destaques de hoje. Prefeitura de Votoporanga dá início à nova etapa da revitalização da Avenida Emília Rua Hernandes. E PEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, vai realizar na cidade verificação anual dos taquicímetros. Oportunidade! A Unifev está com o edital aberto para a contratação de um docente para o curso de farmácia. E a instituição também está com inscrições abertas para o 22º Café Psico da Unifev. Tem também a previsão do tempo do espetáculo Jornada Sem Fim, que é amanhã. Saiba os detalhes daqui a pouquinho. Isso e muito mais agora no TV Jornal, que já está no ar. A polícia civil prendeu um jovem de 26 anos, suspeito de matar a ex-companheira de 24, encontrada com sinais de violência dentro do banheiro no apartamento onde morava em Catanduva. O crime foi descoberto pela polícia no dia 11 de abril. O rapaz foi preso nesta terça-feira e, segundo o delegado responsável pela investigação, Elvio Bolzano, a justiça decretou a prisão temporária por 30 dias de Luan Henrique Pereira de Oliveira. O suspeito foi encontrado próximo à casa dele, no bairro Jardim Imperial. Ele negou o envolvimento no assassinato à polícia. No carro do suspeito foi encontrado o celular da mãe dele e ainda a chave do apartamento de Carolina, que estava com Luan e foram apreendidos para uma perícia. Um computador que estava no local também foi apreendido. O corpo de Carolina foi encontrado pelo irmão, que acionou a polícia militar. Conforme o boletim de ocorrência, registrado por homicídio, a vítima tinha ferimentos no pescoço e também no braço. O corpo da jovem passou por exame necroscópico no Instituto Médico Legal. Carolina deixa uma filha de 5 anos que está sob a guarda da vó materna. A polícia civil investiga o crime. Informações do G1. Uma ação rápida de criminosos foi registrada por um sistema de monitoramento de câmaras de um estabelecimento comercial aqui em Votoporanga. O suspeito arrombou a porta de um pet shop na avenida Prestes Maia, na zona sul da cidade, levando dinheiro. O ladrão utilizou uma chave de fenda para quebrar a fechadura e invadir a loja. O suspeito chegou de moto, deixou na esquina, observou o movimento e invadiu a loja. A ação durou menos do que três minutos. Um boletim de ocorrência foi registrado e será apurado pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Informações do Voto News. E um homem de 61 anos foi internado com 60% do corpo queimado após invadir e colocar fogo na casa da ex-companheira com os dois ex-enteados de 18 e 12 anos dentro. O crime aconteceu nesta segunda-feira no bairro Jardim Sanches, em Valentim Gentil. Conforme o boletim de ocorrência, registrado como tentativa de homicídio, O suspeito invadiu a casa com um galão de combustível, perguntando pela mãe deles. Contudo, a mulher com quem estava mantendo o relacionamento há 10 anos não estava em casa. Ainda conforme o histórico policial, na sequência ele incendiou o local. Os enteados tentaram fugir pelas chamas, mas foram impedidos pelo homem. Ele ainda pegou roupas que estavam no varão, ateu fogo e arremessou sobre elas. As chamas foram contidas pela família das vítimas. A jovem de 18 anos ficou com queimaduras na perna direita, passou por atendimento médico e foi liberada. Já a criança não teve ferimentos. O homem fugiu, mas foi encontrado pela polícia escondido em uma área de mata em Meridiano. Devido aos graves ferimentos, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio Samu ao Hospital Padre Albino em Catanduva. O estado de saúde dele não foi divulgado. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o crime. Informações do G1. A Prefeitura de Votoporanga deu início a uma nova etapa da revitalização da Avenida Emílio Arroio Hernandes, na Zona Norte de Votoporanga. Acompanhe na reportagem. Nesta fase, a empresa vencedora da licitação fará a modernização de todo o calçamento do trecho a ser revitalizado, bem como a instalação de imobiliários urbanos. A obra teve início próximo ao cruzamento das Avenidas Emílio Arroio e Nasser Marão. Como é uma obra que impacta diretamente os comerciantes, a equipe da Secretaria de Planejamento vai prestar toda a assistência necessária aos comerciantes, minimizando os impactos. Nessa etapa, serão investidos pouco mais de R$ 3 milhões, dinheiro vindo de recursos próprios da Prefeitura. De acordo com a Secretaria de Planejamento, a obra vai proporcionar um aumento de 50% da capacidade de vagas de estacionamento, além de corrigir diversas situações de acessibilidade. Foi uma reclamação de todos aqui da Zona Norte. Isso surgiu desde o plano diretor lá em 2010, 2009, onde o pessoal reclamava muito que eles não tinham onde estacionar aqui na Avenida para irem aos comércios. Então, essa demanda já existe, esse diagnóstico já existia. E uma solução que nós tivemos foi essas vagas de estacionamento 45 graus. E agora, lá para baixo, nós vamos fazer ela em paralelo, porque a avenida vai afunilando, a largura da avenida diminui. Antes do início dessa nova fase, o prefeito Jorge Seba se reuniu com o presidente da Associação Comercial Glauco Ventura para discutir sobre o cronograma dos trabalhos. Vai ter maior disposição de vagas, você vai ter uma unificação das vias, onde as pessoas vão transitar, vai estar mais equalizada, e você tem uma melhoria na fachada das lojas. Porque aí você entra com, a prefeitura depois entra com outro aconselhamento, que aí vai limpar as fachadas, deixar uma fachada mais bonita. E a empresa do comerciante também vai ficar melhor. Então, assim, se torna um atrativo a Zona Norte, como a gente canhosamente chama de Avenida do Pozo Bom, todo mundo vai querer conhecer. Vai mudar a cara da avenida, né? A avenida vai ser um ponto de referência, como aconteceu com o Amazonas, né? Então, essa é a ideia e é um empreendimento muito bem feito. Um dos piores transtornos aqui da nossa avenida do Pozo Bom é o estacionamento, é a maior reclamação que a gente tem. Aumentando o estacionamento, com certeza vai melhorar o fluxo local aqui. A secretária comenta sobre as próximas etapas dos trabalhos. A gente vem desmembrando esse projeto em etapas conforme os recursos são nos oferecidos, né? Então, o que nós temos agora de imediato é uma próxima etapa, vai ser o recap de toda a avenida, que isso nós já estamos em processo de licitação. Nós temos também a parte de fiação, onde a gente vai remover esses fios de telefonia, de internet. Será subterrâneo, nós vamos fazer simultâneo com a calçada, que nós teremos as caixas de passagem, né? Esses eletrodutos para receber essa fiação. Trocaremos toda essa fiação por fios, uma rede compacta, para a gente limpar essa paisagem o máximo possível com relação a fios e liberar mais a fachada dos comércios, né? Para que as pessoas vejam mais quais os tipos de comércio que a gente tem, né? Para que seja explorada aí a logo de cada comércio. Vamos realocar alguns postes. Então, essas são etapas que nós já temos recurso disponível. A rotatória lá do final também, que vai interligar a Rua Holanda com a Avenida Pedro Madriche Sanches, também já temos recurso disponível. Estamos, assim, em processo de licitação e contratação, né? Em ordem de serviço. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votoporanga informa que o IPEM, o Instituto de Pesas e Medidas do Estado de São Paulo, de São José do Rio Preto, estará na cidade para a verificação anual dos taxímetros. Confira. Isso mesmo. Essa verificação periódica serve para certificar se o preço registrado pelo taxímetro corresponde ao trajeto percorrido pelo veículo. E vai acontecer de 22 a 26 de abril, das 9h às 11h30 da manhã e da 1h às 12h30 da tarde, na Avenida Emília Arroio Hernandes, número 3000, no bairro Pouso Bom. Os taxistas precisam agendar a ida pelo link ipen.sp.gov.br e devem comparecer ao local com carteira de motorista, documentos do veículo, alvará municipal e guia do IPEM paga, que pode ser retirada no site do órgão. E lembrando, em caso de atraso ou não comparecimento da verificação, o taxista está sujeito a penalidades. Vamos falar agora de saúde. Os números da dengue em Votoporanga estão crescendo. Vamos acompanhar os dados do último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde. De acordo com a Secretaria, o município já registrou 2.260 casos positivos de dengue, sendo destes oito do tipo DMV3. Além disso, são 3.484 casos que estão em investigação e quatro óbitos confirmados. A quarta vítima fatal é um homem de 68 anos que morava no bairro Colinas. Ele estava em tratamento contra o câncer e estava internado no hospital, mas não resistiu à doença e faleceu no dia 13 de março. Já a chikungunya foram registrados nove casos positivos e seis estão em investigação. E para combater o avanço da dengue e demais arboviroses, o programa Votu Mais Limpo da Prefeitura de Votoporanga e da Saiva Ambiental está percorrendo bairros da cidade em um arrastão de limpeza. Confira quais bairros a coleta irá passar hoje e amanhã. 17 do 4, quarta-feira, Vila Residencial Morine 2, Vila Residencial Bortolote, Parque Jardim Brisa Suave, Jardim Santa Maria, Pozo Bom, Pró-Povo, Jardim Morine, Parque Rio Vermelho, Jardim Santa Eracema, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso, Vila Comercial Ramalho Mata, 1º Distrito Industrial, São Vicente de Paulo, Vila Bela, Conjunto Habitacional Votoporanga C e Jardim Morada do Sol. 18 do 4, quinta-feira, Parque das Nações, Jardim Residencial do Prado, Vila Residencial Morine, Vila Residencial José Rodrigues, Conjunto Habitacional José Nunes, Colinas, Jardim Canaã, Jardim Belas Águas, Jardim Monte Líbano, Conjunto Habitacional João Abarelo, Residencial João Zanon, Vila Célio Honório Júnior, Residencial Moreira, Jardim Barcelona, Jardim Itália, Vila Formosa, Jardim Roma, 6º Distrito Industrial, Jardim Mastrocola Norte 1 e 2. O Colégio Unifev vai realizar um simulado gratuito do Enem para alunos do ensino médio de toda a região. A diretora do colégio, Adriana Naime, explica como participar. Esse simulado é aberto, é um simulado feito pelo objetivo, o sistema objetivo de ensino, e nós aplicaremos. Então é aberto a toda a comunidade que esteja cursando o ensino médio. De primeira à terceira série do ensino médio pode participar. E tem algum custo? Precisa fazer alguma inscrição prévia? Tem que fazer a inscrição no site do Objetivo, www.objetivo.br, e é gratuito. E que dia que serão aplicadas essas provas, os horários, os locais? As provas são no Moldes do Enem, então serão dois domingos, dia 28 de abril e 5 de maio, aqui no Campo Centro. São dois domingos. E esse conteúdo é semelhante à prova oficial, preparado pelos professores do colégio, ou do próprio Objetivo, como é que será? É preparado pelos professores de São Paulo, do sistema Objetivo, e é nos Moldes do Enem. A divisão também segue como é o Enem. Então no primeiro dia tem Ciências Humanas com a redação, então é um dia que vai das 13 às 19, e no outro domingo Ciências Exatas e Biológicas. E qual é a importância do simulado para esses alunos? É muito importante eles praticarem para saberem dividir o tempo, porque além do conhecimento há uma exigência física, os alunos se cansam, então é muito bom praticar. E quem quiser tirar alguma dúvida, ter alguma outra informação, o que deve fazer? Quem tiver dúvidas, quiser mais informações, é só ligar lá no colégio, 3405-9972, ou pelo WhatsApp, 3405-9990, e a gente auxilia no que for necessário. A Unifeb, por meio das graduações em Engenharia Civil de Computação, Elétrica e Mecânica, promoverá um curso de AutoCAD 2D. O encontro é voltado para os universitários das áreas de Engenharias e demais interessados. Confira. O curso será nos dias 4 e 18 de maio, no Laboratório de Informática 3, que fica na cidade universitária. E tem o objetivo de mostrar as ferramentas oferecidas pelo software AutoCAD, para desenvolvimento de projetos das áreas de Engenharias e Arquitetura. Para participar, o interessado pode se inscrever até o dia 27 de abril, pelo link, unifeb.edu.br, barra AutoCAD 2D. E o valor de investimento é de R$ 100,00, que pode ser parcelado em até 4 vezes. Lembrando que os alunos têm a opção online via portal. Mais informações sobre as atividades de extensão, que podem ser obtidas pelo WhatsApp 17-3405-9990 ou no site unifeb.edu.br, barra site extensão. E a Unifeb está com o edital aberto para a contratação de um docente para a disciplina farmacotécnica. Confira! Isso mesmo! O candidato para participar do edital deve possuir graduação em farmácia e pós-graduação estricto senso na área de fármacos e medicamentos. A inscrição vai até o dia 25 de abril, por meio do preenchimento da ficha de inscrição eletrônica, disponível no link, unifeb.edu.br, barra docente farmácia. E o processo seletivo será composto por três etapas. Avaliação escrita, profissional e análise curricular. Participe! E aí, você ficou interessado, tem alguma dúvida? Anote aí o telefone para informações. É o 17-3405-9999. Não perca essa oportunidade. As inscrições para o 22º Café Psico da Unifeb estão abertas para a comunidade. A Malu Marques traz as informações. O encontro com o tema Autismo para Além dos Estereótipos vai contar com vários temas abrangentes e debates sobre o assunto. E será no dia 22 de abril, das 7h30 às 11h da noite, no auditório do Espaço Unifeb Saúde, anexo à Santa Casa. O interessado pode se inscrever até o dia 21 de abril pelo link, unifeb.edu.br, barra Café Psico 24 e a taxa de inscrição é de R$ 15,00. Participe! E agora tem um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com as informações da previsão do tempo e também sobre curso gratuito sobre o cacau. O intervalo é bem rápido e eu encontro você já já! Voltamos com o TV O Jornal para sabermos agora como fica a previsão do tempo. Esta quarta-feira começou nublado, depois o sol apareceu e aí agora à tarde será que chove? De acordo com o portal Clima Tempo, à tarde e à noite pode chover. Em Américo de Campos temos a máxima de 32 e mínima de 23 graus. A unidade máxima do ar é de 92% e a mínima de 59. Em Andeara a máxima de 31 e mínima de 22. A unidade máxima do ar de 89 e mínima de 61%. Em São João das Duas Pontes, máxima de 33 e mínima de 23, com a unidade máxima do ar de 93 e mínima de 62%. Aqui em Votoporanga, os termômetros marcam máxima de 33 e mínima de 22 graus. No momento, a temperatura é de 30 graus e a temperatura máxima de 33 graus será às quatro da tarde. Já a unidade máxima do ar será de 91% e a mínima de 57. A equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Votoporanga está participando nesta terça-feira e também na quarta da Oficina Preparatória para a Operação São Paulo Sem Fogo 2024 em São José do Rio Preto. Uma capacitação para a Operação Estiagem, Prevenção e Controle ao Fogo Rasteiro em vegetação e também treinamento para os agentes de brigada. Pesquisas apontam que incêndios florestais ficaram entre as mais sérias ameaças à biodiversidade, sobretudo quando afetam ecossistemas que não são adaptados ao fogo, provocando degradação da vegetação nativa, morte de animais silvestres, diminuição da fertilidade do solo, além de propiciarem redução da qualidade e quantidade de recursos hídricos, entre outros agravantes. E você, sabia que o pé de cacau começa a produzir a partir do terceiro ano? E a colheta é feita apenas duas vezes ao ano. Se achou interessante, o Sindicato Rural de Votoporanga, junto com a Prefeitura de Álvares Florenci, está oferecendo um curso gratuito sobre esse tema. Vamos conferir. Quem sabe não interessa para você. O curso de Cacau, Plantio, Manejo e Colheita vai ensinar a fazer o cultivo do cacaueiro e sua comercialização. E as aulas vão ser nos dias 25 e 26 de abril, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Casa da Agricultura de Álvares Florenci. Para participar, o interessado pode se inscrever pelo formulário disponível nas redes sociais do Sindicato Rural de Votoporanga. E lembrando, o curso é gratuito e com certificação. E aí, gostou da dica? Se você tem alguma dúvida, quer alguma outra informação, anote o telefone. É o 1799709-4394. E esta semana, a Secretaria de Cultura e Turismo de Votoporanga, mais a Confraria da Dança, apresentam o projeto Jornada Sem Fim, que é viabilizado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O espetáculo Sem Fim tem entrada gratuita e classificação livre para todos os públicos. E vai contar com muita dança, música e movimento. O teatro é na quinta-feira, dia 18 de abril, à 1h30 da tarde, no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. Então, não perca! E se você quiser outras informações, é só ligar na Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Votoporanga. Anote aí o telefone. É o 17-3405-9670. E atenção moradores do bairro Colinas. A partir de hoje, a região passa a integrar o calendário de feiras livres. Uma ótima opção para valorizar o trabalho de comerciantes locais e também para comprar frutas, verduras e legumes bem fresquinhos, direto dos produtores. Os ambulantes que realizam as tradicionais feiras livres de Votoporanga estarão no bairro Colinas, toda quarta-feira, a partir das 13 da tarde, na rua Nicolau Pinhatari, ao lado da Capela Santo Expedito. E para celebrar o início dessa iniciativa, nesta quarta-feira, após o término da missa, em celebração ao dia de Santo Expedito, que será realizada às 7h30 da noite, terá muita música de qualidade com a banda Zequinha de Abreu, com apresentação agendada para as 8h30 da noite. Uma boa opção para você aí poder curtir uma boa música, estar degustando algo gostoso que você gosta bastante e, é claro, ter esse momento de lazer com toda a família. Então, vá até o Colinas hoje à noite, à tarde, prestigie e faça um passeio bem agradável. E teve o Jornal de hoje e termina aqui, mas amanhã às 8h da manhã tem o Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua companhia e até lá! Jornal da Manhã. 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 Jornal da Manhã.